Pode tirar, para lembrar que vocês não pedirem, gente. Dá certo, né? Olha aqui, Igor, olha aqui, pamãe. Sim, espera. Para cá, para cá, para cá. Olha, mamãe. Olha. X, hein? X, hein? Olha, olha, olha ali, olha ali, olha. A cruz da vida, hein? Agora, é o X, hein? 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 É o X, tá bom. X, hein?